Boa noite a todos Boa noite Vamos ouvir? Boa noite Boa noite Não, tá muito fraco, boa noite Boa noite Aê, tá melhorando O cansaço do dia a dia Na correria Pesa a gente, às vezes a gente não tem força Você nem vai buscar o Senhor, né? Mas como aquela música assim Que diz assim, ó Assim como a corça Anseia por águas Como terra seca Precisa da chuva Meu coração Vem ser de por ti Rei meu E Deus meu Nós precisamos ansiar por Deus dessa forma, né? Com força ou sem força Sem ânimo ou com ânimo Bom ou ruim Em todo o tempo nós devemos procurar o Senhor Porque muitas pessoas às vezes deixam procurar o Senhor Na hora que tá ruim Na hora que tá doente Na hora que tá quebrado Não deixe Não espere Chegar nessa situação, né? Pra que esperar chegar Na situação de ter um câncer Pra precisar De cura E só Deus cura Médico não cura câncer Não é? Nada Dinheiro não cura câncer Só Deus cura câncer Só Deus cura um coração ferido Só Deus transforma A nossa vida Então que a gente não Precise esperar Chegar nessa situação E o que que faz a gente chegar nessa situação? É o cansaço do dia a dia É a falta de tempo É as amizades erradas Como a gente tava comentando agora Não espere as suas amizades Te influenciar O ponto de que Você precise desesperadamente de Deus Não é? A gente não entende, né? Como que a gente vem parar aqui? Como? Nossa, eu preciso Não é que eu quero Deus Eu preciso de Deus Muitas pessoas Precisam de Deus E buscam Deus Não Que hoje Nós três Venhamos a ter consciência Que eu quero Deus Essa é a diferença E hoje a administração Que eu vou trazer pra vocês Da parte de Deus Pra vocês E pra mim É isso Não é precisar de Deus Mas querer Deus Eu vou abrir a Bíblia aqui Você pode abrir? Lê, Daniel É onde tá o trenzinho aí O paninho Marcos Dar até arriscar Dezoito ao trinta e dois Se não me engano Três, dezoito? Isso Três, dezoito ao trinta e três? É até o finalzinho A parábola aí O que foi que foi que entrou? Essas parábolas O que foi? Tá certo? Sim, é isso mesmo É isso mesmo Não É isso aqui É dois Quatro e dois Esse aqui Eu tô vinte e dois Olha O discípulo de João Farias Farias Estavam jejuando E vieram alguns E lhe perguntaram Por que motivo jejuaram? Por que motivo jejuaram? Os discípulos de João E dois fariseus É o Desliga-se Até bem Vamos lá Olha Os discípulos de João Os fariseus Estavam jejuando E vieram alguns E lhe perguntaram Por que motivo jejuam? Os discípulos de João E dois fariseus Mas os teus discípulos Não jejuam Respondeu Jesus Podem porventura Jejuar E os convidados Para o casamento Enquanto O noivo Está com ele Durante o tempo Em que estiver presente O noivo Não pode jejuar Dias virão Contudo E lhe será tirado O noivo E nesse tempo Jejuar Ninguém Costuma Remendo De pano novo É remendo De pano novo E veste velhas Porque o remendo novo Tira parte das vestes Velhas E fica maior A rotura Ninguém Põe Vinho novo Em homens Homens Velhas Do contrário Vinho Comperado Se vocês entenderam Agora nós vamos comentar Mas antes de comentar Eu tenho que a gente ler Depois de nós orarmos Para que o Espírito Santo De Deus fale Em cada um de nós Então feche o seu desordenado Onde você estiver E vamos orar Nesse momento Senhor em nome de Jesus Nós estamos aqui Deus unicamente Para buscar mais O Senhor Para te agradecer Por tudo que o Senhor tem feito Em nossa vida Que o Espírito Santo de Deus Traga uma palavra Reveladora A nossos corações Uma palavra Que transforma Que cura Que liberta Que Sara Em nome de Jesus Eu te peço Força Nessa caminhada Em nome de Jesus Eu te peço Fé Nessa caminhada Em nome de Jesus Te pedimos sabedoria Que nós possamos entender A vontade do Senhor E o que o Senhor Quer fazer em nossa vida E através da nossa vida Fale conosco agora Em nome de Jesus Nós estamos aqui Para te ouvir Em nome de Jesus Amém Amém Essa palavra aí Fala que nós não podemos Colocar Remendo novo Em uma roupa velha Ninguém aqui é costureira Mas É fácil de se identificar Se você tem uma camisa Toda bolorada Mas você ama essa camisa Tem aquela camisa Que a gente ama Nossa Tem 5, 10 anos Que eu tenho ela E eu não quero desfazer dela Mas vamos supor Que essa camisa Que você ama Ela está bolorada Está velha Está desgastada Está fraca E ela rasga E você vai tentar Costurar ela Com um pano novo O que que acontece? Ela vai rasgar mais E você tenta E ela vai rasgar Quanto mais você tenta Mais piora Ou seja Não tem como Você tentar Consertar uma coisa Que está velha E desgastada Por mais que ela talvez Esteja bonita Aparentemente bonita Aparentemente bonita Não resolve Da mesma forma O binho novo E odres velhos Odres velhos Naquela época Na Bíblia A gente toma Isso aí A Bíblia Como referência Para nós entendermos O que Deus quer falar Conosco Naquele tempo Os odres Hoje é de vidro As garrafas são de vidro Mas naquele tempo Era feito de barba E aqueles odres velhos Quando se colocava Ele Quando pegava Um vinho novo E colocava No odre velho Ele se quebrava E o odre se partia E ficava ruim O vinho E perdia tudo Não tinha como E da mesma forma Nós Hoje Eu quero te perguntar Daniel Você Crê em Deus? Você Crê mesmo em Deus? Sim Você Ano? Sim Você crê em Deus? Você acredita? Acredita Se você precisar De Deus Deus vai te ouvir? Acredito Pois é Nós Somos Esse odre Nós temos A nossa Religião E tudo mais Pode pegar Se você quiser conversar Com ele Não tem problema Pode Você pode também Ou ficar aqui E ouvir a ministração Ou você pode ficar lá Você que escolhe Qual que você quer? Fica aqui Vai ouvir É bom Rapidão Não precisa ficar incomodada Não Eu já tive criança Pequena A minha tem 12 anos Já Então Nós também somos Dessa forma Muitas pessoas Hoje em dia Quase todas As pessoas Hoje em dia Já ouviram falar De Deus Quase todas Se você chegar na pessoa Assim Vem cá Vamos conversar aqui Vamos falar de Deus Vamos Ela até falou Vamos E começa a Discutir religião Não existe isso Discutir religião Não existe isso Isso é o que? Isso é Pão novo Em roupa velha Não se coloca Jesus 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 Não é velho Jesus é novo Ele se revela A cada manhã A cada oração Que você buscar o Senhor Ele vai se revelar A palavra de Deus Também é assim A palavra de Deus Se você tem uma revelação Com ela Um mês atrás Se você ler ela Hoje Deus pode te falar De uma maneira diferente Nova Transformadora E muitas pessoas Às vezes falam Não Eu já sei Não, eu já Não, não preciso mais não Não, eu já vou na igreja Não, eu já faço Projeto social Não, eu já sou crente Há 30 anos Não, eu já sei Não sei o que Não sei o que A pessoa está Redia para o novo De Deus Hoje Eu queria falar Justamente Para pessoas Crentes Não para cristãos Cristão não precisa Ouvir O que eu vou falar hoje Existe uma diferença De crente E cristão Crente é quem conhece Cristo Quem vai na igreja Que é religioso Crente Cristão É quem tem Cristo Dentro de você E Cristo se renova A cada manhã E eu quero te falar Não se coloca Cristo Dentro de alguém Que já tem Religião dentro Nossa Mas você está blasfemando Você está pecando Não Não, está aí Talvez você não entenda Como eu estou falando Isso aí Você tem que orar E pedir regalação Para Deus Continua aí Lá embaixo Está escrito lá Mateus Tal, tal, tal Aqui Mateus 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 14 Sim, sim. O garçom tá mimido. O garçom quer mimir. O garçom quer mimir. De novo entrou Jesus a falar. Por parábolas, dizei. O reino do céu semelhante a um rei que celebrou as bordas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados às bordas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei um banquete e os meus bois e servadas já foram abatidos. E tudo está pronto para vir de para as bordas. Eles, porém, não se importaram. E se foram para um, um para o seu campo. E o outro para o seu negócio. E os outros agarraram os servos e maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhe incendiou a cidade. Então disse aos seus servos. Está pronto a festa. Mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para encruzilhadas dos caminhos e convidai-os para as bordas, enquanto encontrate-os. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, a sala do banquete. E ficou repleta com convidados. Então, entrando, porém, o rei viu o que estava à mesa e notou ali um homem que não trazia vértices nupcial. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem vértices nupcial? E ele imudeceu, então a ordem do rei, os serventes, amarraiam de pé e mãos e lançai fora das trevas. Ali havendo o choro, agindo os dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Sim. Aí ele fala de um rei que estava se casando e o rei mandou chamar um monte de gente para o casamento dele. Pessoas que ele se importava, né? Quando você for se casar, você vai chamar um monte de gente, né? Sim. Eu imagino que você me chame também. Aí ele chamou um monte de gente. Chamou eu, chamou você, Deidiane? Chamou um monte de gente. Ninguém quis ir. E eu fui. Só que aí é um casamento. Casamento, como é que a gente vai? Terno. Terno, né? Ou, pelo menos, uma camisa social, né? E sapato e tal, e tal, e tal. Não, mas eu cheguei no seu casamento, sabe como? Como ele fala. Como se fosse uma pessoa jogada. Fedendo, descabelado, de cueca. E a pessoa chegar no seu casamento assim, pra fora, pra fora. Anda. E a pessoa, descabelado, fedendo, cachaça, de cueca. Você vai deixar no seu casamento? Com certeza não vai. Jesus é a noiva. Nós somos o noivo. E esse casamento entre nós, a noiva e o noivo, muitos são chamados. E poucos escolhidos. Por que que a pessoa... Gente, ele é criança. Deixa ele. Presta atenção na palavra. Não tem problema ele passar pra lá e pra cá. Se você concentrar na palavra, não tem problema nenhum. Se você não concentrar na palavra, a gente para e conversa com ele. Concentra? Concentra? Então, beleza. É... Porque vocês estão interstitindo nele. E aí, tira minha concentração. Quando existe um casamento, nós temos que nos preparar para o casamento, não é verdade? Se eu chegar de qualquer maneira no casamento do Daniel, ele vai pedir, lógico, educadamente, ele não vai gritar nem nada, ele vai pedir educadamente assim. Tiago, tem como você se retirar? E ele vai pedir, vem cá, me ajuda a retirar o Tiago daqui, por favor, da minha cerimônia, que está atrapalhando. Eu não sou seu amigo? Vai... Eu ser seu amigo, vai influenciar alguma coisa? Eu participar do seu casamento ou não? Não vai. Se eu não estiver vestido adequadamente, não é? Esse rei mandou chamar um monte de gente. E teve uma pessoa lá, que ele chamou que não estava vestido adequadamente, não estava preparado para a cerimônia, para aquilo, para aquela união. Você está preparado, será? Nós achamos que nós estamos. Não, já estou perfeito. A minha veste, a minha beca, está ótima. Eu não minto, eu não roubo e eu não uso droga. Estou ótimo. Será que é só isso mesmo que Deus quer de você? Será que é só isso que Deus quer te preparar para essa união entre a noiva e o noivo? Entre Jesus, que é a noiva, e nós que somos a igreja? Existe um casamento, a união perfeita. E a sua parte? A parte de Deus ele tem feito. Eu imagino. Tudo que você precisa de Deus, ele está te ajudando, não está? E a sua parte? A sua preparação, Anny? Se hoje chegar no casamento, será que você vai ser convidada a participar mesmo da cerimônia? Ou será que ele vai falar, a parte de mim, porque eu não te conheço? Muitos são chamados e poucos escolhidos. Não se engane, meu querido. De cem pessoas chamadas, poucos serão escolhidos. Não se engane, achando que o que você fez, talvez já é o suficiente. Hoje é um alerta que eu estou fazendo. Eu não gosto de pregar coisas assim, eu não sabia quem viria e quem não viria, mas hoje foi algo de Deus. E eu espero que quem assista a nossa pregação no YouTube também, perceba que Deus está chamando a sua igreja para se preparar para um vinho novo. Mas o seu odre é novo? Vamos orar agora então, pedindo para que Deus nos capacite para esse novo de Deus, sabe? Para esse novo momento. Amém? Feche seus olhos, feche sua cabeça e tenha um momento com Deus. E a vontade... Você deu pausa no seu celular? Foi você. Ué. O meu prazer se concentra em ti, em te ter comigo. Tudo o que você quer. Vou deixar a música toda, então, porque eu vou pra você orar. Obrigado. E ter o seu momento com Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra é pra mim também, porque eu tenho que me preparar, eu tenho que buscar do Senhor crescer, buscar do Senhor, o que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. E que no nome de Jesus eu possa ter revelação do que o Senhor quer, ó Pai. Amém.